Levei a superfície, mas antes, como tem sido habitual, começamos com os pontos prévios para cada painelista. Voací, doutor Yassin, muito boa noite. Qual é o seu ponto prévio para esta edição do Resenha Semanal? Muito obrigado pela oportunidade que me é concedida. Mais uma vez, cumprimentar aos colegas do painel e amigos, doutor Elísio, doutor Moalega, cumprimentar a si, o nosso moderador, e cumprimentar a equipe de Miramar, que torna este programa possível. E, como sempre, a si que está em casa, que nos veja e ouve aquele abraço, aquele carinho, e agradecer sempre a Deus pelo dom da vida e da fala. Mais uma vez, como prometi semana passada, que irei trazer algumas mentiras que o governo traz para o povo. Recordar ao povo moçambicano que, ainda recentemente, falou-se da sujidade, da imundice nos hospitais, falou-se da falta de água nos hospitais, e a ministra, a vice-ministra da Saúde, apareceu em público a dizer que era um assunto que tinha dias contados. A senhora ministra mentiu, porque o problema continua, o índice da cólera em Moçambique piorou, ultrapassando qualquer outro ano, em termos de infecção, e a sujidade continua lá. Mentiu também um antigo ministro, quando disse, à sua visita à fábrica açucareira de Buse, que ele não iria sair do mandato sem que tivesse resolvido e colocar a fábrica açucareira de Buse em funcionamento. E até disse, coloco a minha cabeça à disposição. Mentiu o ministro, a fábrica continua lá, tal e qual escangalhada como estava, e a cabeça do ministro continua no lugar, e ele já está fora. Mentiu também o ministro, quando disse que iria subsidiar o transporte ao cidadão moçambicano, o vulgo chapa, para poder facilitar a vida do cidadão com o aumento do combustível. O chapa subiu, o cidadão não foi subsidiado, o custo de vida continua lá a subir, mentiu o ministro e o povo continua calado. É preciso recordar que o presidente da República disse, a quando da morte do cantor Azagaya, que iria avançar com uma comissão de inquérito para averiguar os verdadeiros motivos da morte. Já passam dois meses. Resultado que é bom? Nada. E, por fim, dizer, recordar ao povo moçambicano, que quando veio à tona a questão dos 7 mil militares falsos que recebiam dinheiro do Orçamento Geral do Estado como salário, foi constituída uma comissão de inquérito para poder averiguar quem eram essas pessoas que recebiam o dinheiro. Já passam mais de seis meses. Resultado que é bom? Bom. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Yassin, por ter deixado o seu ponto prévio. E vou assim, Renato, uma lega para que deixe o seu ponto prévio para esta edição do Resenha Semanal. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite aos meus colegas do painel. Boa noite ao caro telespectador lá em casa. Quero agradecer à equipa que torna possível também essa transmissão. Bom, eu escolhi como ponto prévio a crise na administração pública. Este tema remete-me a trazer precisamente aquilo que vive-se na administração pública atualmente, ou a falar no setor público da nossa governação. Estamos praticamente no final do mandato. As crises ligadas a serviços públicos, estamos a falar de água, energia, material de trabalho ou equipamentos para o trabalho, torna-se uma necessidade permanente. Estamos a ter situações em hospitais que interrompem algumas cirurgias ou centros de saúde que não podem continuar a funcionar no período da noite porque não há corrente elétrica, há problemas de água. Isto é um problema grave. Estamos a ter problemas de material, como é o caso de tôneres. As instituições estão, neste momento, sem poder exercer as suas funções cabalmente porque há alguma inoperância no que diz respeito à assistência desses setores. Isto está a trazer graves consequências do funcionamento normal, portanto, da administração pública. Queria também lembrar que nós estamos a ter pessoas aposentadas na função pública que continuam a ser descontados, tanto os seus impostos, numa situação em que já deviam ter cessado os descontos. E eu penso que há uma desorganização generalizada no aparelho do Estado. Precisamos de fazer uma formatação imediata para que salvemos o que resta deste Moçambique, para que possamos imediatamente encontrar um caminho a andar para, eventualmente, salvarmos o que resta da dignidade dos moçambitanos. E para fecharmos o capítulo dos pontos prévios, vou a si, doutor Elísio de Sousa, para que possa deixar o seu ponto prévio para esta edição. Obrigado. Primeiro, saudar a si, Geraldo, e também saudar os meus colegas de painel, doutor Yassim, com uma bonita camisa, e também aqui, doutor Renato Monega, também com um casaco espetacular, e assim, caro telespectador da TV e Rádio Miramar. E obrigado mais uma vez por estar aqui. Olha, o meu ponto prévio para esta semana é, portanto, a visita do primeiro-ministro japonês, chefe do governo japonês, a Moçambique, portanto, o senhor Fumio Kishida. Eu nunca pedi o que é de Fumio Kishida. Fumio Kishida, exatamente. Pois, que é uma visita bastante importante para Moçambique, devido àquilo que são os interesses de ambos os países. Estamos a falar de Japão, que foi já há tempos a segunda maior economia mundial, só, portanto, atrás dos Estados Unidos, que é uma grande potência a nível energético, a nível alimentar, a nível comercial, e que traz consigo na bagagem, portanto, empresários também japoneses com interesses em investir em Moçambique. Isto mostra claramente que Moçambique está a seguir um rumo bastante positivo, está a seguir um rumo tanto em diplomacia, como também a nível comercial, e a nível também da satisfação das necessidades básicas da população. Anexado a isto também, a questão de Moçambique fazer parte, portanto, das grandes potências naquilo que é o conceito de segurança das Nações Unidas. Isto mostra que Moçambique está num patamar muito mais elevado do que aquele que estaria, eventualmente, há tempos atrás. Portanto, Moçambique para frente, e isto mostra claramente que outros trabalhos-chefes do governo poderão ficar atraídos a trazer o seu empresariado para Moçambique, de forma a que Moçambique desenvolva e possa satisfazer todas as necessidades básicas da sua população. Muito obrigado, Elísio de Sousa, por ter deixado o seu ponto prévio. Agora entramos nos temas centrais. Começamos com a proposta de revisão pontual da Constituição da República e olhamos para a bancada parlamentar da FRRIMO, que submeteu ao Parlamento o projeto de revisão pontual da Constituição para que se adie a realização das eleições distritais em 2024. E vou assim, doutor, e assim, que análise faz em torno deste projeto de revisão pontual que foi submetido à Assembleia da República, tendo em conta que também é deputado naquela, na semana da Casa do Povo. Bom, primeiro, é interessante a forma como nós estamos regredindo em relação aos interesses do povo moçambicano. Eu recordo que, ainda esta semana que termina, passam cinco anos da ausência do presidente de a Câmara, que é a pessoa que assinou este acordo com o governo de Moçambique, na altura, para a viabilização das eleições distritais. É uma ausência notável, uma ausência que diz e se diz que a sua falta faz-se sentir em todos os ciclos sociais. Há uma questão que o presidente de a Câmara disse na altura, no primeiro encontro que teve com o presidente de Nunes, no Indy Village, que foi o seguinte, se me enganares, não irás governar. E, porque sempre foi o objetivo do Partido de Me Poder enganar, a governação de lá para cá está sempre em cambalhotas. Dizendo isto, louvando a figura de a Câmara, dizer que, mais uma vez, o Partido de Me Poder provou que não merece a confiança de ninguém, não merece a confiança dos moçambicanos e não merece a confiança de ser um dos partidos detetores do seguro constitucional. Ou seja, o presidente da República, que é o presidente do Partido Frelim, jurou, na tomada de posse, respeitar a Constituição. E o seu partido, na Assembleia da República, provou que não merece a confiança que o povo lhe dá é eles fazerem parte daqueles que devem assegurar a constitucionalidade deste país. Olhando para o tema que me coloca, é triste, porque, no início da sessão passada, a bancada da Renan submeteu à Assembleia da República à discussão das eleições distritais. é que esta proposta de debate a nível da plenária foi liminarmente rejeitada pela bancada maioritária. E digo, é uma prioridade de qualquer bancada submeter um tema de discussão. E a forma de rejeitá-lo é chumbá-lo na plenária. Não foi o que foi feito. E agora, os ilustres deputados da bancada maioritária aparecem com um documento para a mudança constitucional para inviabilizar as eleições distritais. Eu encontro aqui uma incongruência no ponto de vista do pensamento do próprio partido. Por quê? Semana passada, aqui eu disse que a Crede, o tal grupo Crede, que eu até pensei que fosse diminutivo de Credelec, porque eu disse que não tem credibilidade, não tem credenciais, prometeu submeter o seu trabalho à Assembleia da República e só depois disso haveria de haver um debate amplo. Aqui, a bancada do partido de Freire submeteu à proposta de revisão antes do relator da Crede entrar para a Assembleia da República. O que significa que estamos perante um partido que é com angoanha, com angoanha, como se diz aí fora. Mas, acima de tudo, é preciso dizer que é uma arrogância desnecessária do partido no poder que poderá não trazer paz no país. Muito obrigado, doutor Iacino. Vou assim, doutor Renato Moelega, esta, acha que é oportuna a submissão deste projeto de revisão pontual da Constituição da República, tendo em vista o adiamento da realização das eleições distritais? Porque, aqui, a bancada da Fralim explica que teve em conto o relator apresentado pela Comissão de Reflexão sobre a realidade do processo. Mas, também temos o presidente do MDM que diz que não reconhece esta comissão de reflexão porque até o seu partido não foi consultado. Bom, o que posso dizer era previsível que, chegada a essa altura, o partido prelim iria usar a sua bancada na Assembleia da República para fazer, de fato, este passo. Agora, tudo o que nós temos a dizer é que, de fato, este país tem um histórico. Este país tem um histórico de consensos. Este país tem histórico de diálogo entre partidos, entre a sociedade e nós estamos a viver este momento, um momento estranho em que o partido do Frelimo faz um monólogo, faz as coisas sozinho e quer fazer de Moçambique uma propriedade privada do partido do Frelimo. Isto acontece porque o debate sobre as eleições distritais é um debate que já vem há mais ou menos dois anos quando o presidente do partido do Frelimo numa reunião do partido falou da necessidade de uma reflexão, começamos a refletir sobre as eleições distritais e a partir daí as especulações começaram. Mas nós esperávamos que o partido do Frelimo tivesse a sua amabilidade de fazer corredores com essas forças vivas dessa sociedade que constituem a nação moçambicana para primeiro lançar a razão da sua iniciativa nesta perspetiva de não fazer as eleições em 2024. Mas diante da arrogância do partido o que se tomou como decisão é simular uma comissão que representa não sei a quem para assessorar o governo. até aí tudo bem o governo pode se fazer associar com quem quiser mas a verdade é que parece-me que o resultado desta comissão começa a ser vinculativo começa a ser aquilo que vai ser ou seja veio legitimar o pensamento do partido do Frelimo porque nós já estamos a ouvir os órgãos sociais do partido do Frelimo a dizer que não as eleições distritais e a comissão concluiu igualmente não haver condições para as eleições em 2024. Portanto isto torna-se um problema porque quando nós temos um partido dominador que não é capaz de dialogar com o seu povo de compreender aliás uma mudança constitucional como esta que tenha interesse num elemento que é vinca na população deveria-se fazer uma escultação pública e não houve este exercício de fato o MDM reitera que não houve exercício de ouvir os atores são os partidos políticos é a sociedade civil mas também os próprios distritos a quem nós temos por exemplo assembleias municipais que neste momento trazem uma certa experiência da governação local eu sou membro da assembleia municipal na cidade da Amatola por exemplo poderíamos ter sido ouvidos até que ponto esta portanto há uma portanto há um retrocesso neste momento vamos ter provavelmente sinais negativos nos próximos tempos porque está-se a negar o respeito pela constituição está-se a negar uma vontade popular de decidir na escolha dos seus representantes a nível de distrito mesmo com esta revisão pontual da constituição para que se atingue a realização das eleições distritais em 2024 vou assim obviamente o doutor Elísio de Sousa há espaço para que essas eleições distritais que estão a ser refletidas que já existe um projeto de revisão pontual da constituição para que se realizem em 2024 eu penso que esta questão nem se deve fazer porque não sou eu que vou responder o povo está a responder a comissão que foi criada a crédito é exatamente para fazer uma reflexão do povo por quê? porque nós estamos num estado de direito democrático e um estado de direito democrático pressupõe que as decisões estruturantes do país sejam tomadas por democracia e a democracia tem várias facetas tem várias formas de manifestar porque nós aqui por exemplo vamos tentar nós aqui os comentadores temos opiniões próprias e também temos aquelas opiniões que são portanto que são aquilo que são é mais ou menos uma pequena auscultação de várias sensibilidades e trazemos aqui portanto como uma reflexão então mas por quê? isto porque não pode estar todo o povo moçambicano neste programa a dizer a sua opinião então cria-se mais ou menos uma espécie de vasos comunicantes então isto para dizer que todos todos os procedimentos democráticos ou democraticamente aceitos no Estado de Direito foram cumpridos esta comissão foi constituída por gente credível gente imparcial embora portanto presidida por um membro do governo mas mostra claramente que os seus integrantes são pessoas de reputação inegável e depois há dois anos como portanto referenciou o colega Mollega há dois anos o Presidente da República chamou a reflexão não decidiu não tomou partido apenas olhou para as questões objetivamente e chamou a reflexão e agora este exercício de reflexão é aquele que está a acontecer e que vai desembocar naquilo que é uma proposta legal que é o que está acontecendo aqui não foi ferido nenhum dispositivo legal não é agora se esta questão que levanta portanto o colega Mollega que não veja isso como um ataque pessoal às ideias mas por exemplo diz que tem que fazer corredores com os outros partidos bom essa é a estratégia do Mollega mas há outras estratégias não é há outras estratégias isto não quer dizer que a estratégia do Mollega a tática dele tem que ser melhor do que a tática dos outros não é cada um tem a sua opinião eu acredito que isso é uma maior opinião é como dizer que olha o Cristian Ronaldo deveria ter atacado pelo lado esquerdo e não pelo lado direito são percepções o que interessa é marcar-se o golo o que interessa é chegar-se ao objetivo e qual é que é o golo neste caso para que não haja mais mal entendido o golo é deixar que o povo decida se há ou não condições de haver eleições distritais as eleições distritais foram fixadas por lei constitucional a lei constitucional pode ser alterada dentro daquilo que são os parâmetros da própria constituição que é a submissão pelo menos por um terço dos deputados e a aprovação de pelo menos por dois terços dos deputados dentro daquele quadrante temporal de cinco anos que se estabelece para revisões ordinárias e revisões extraordinárias podem ser feitas podem ser feitas portanto dentro daquilo que são elementos constitucionais então no meu ponto de vista mesmo que haja opiniões diversas que é o que faz de nós democráticos temos que respeitar que a Frelimo cumpriu está a cumprir com todos os procedimentos legais e também está a cumprir com aquilo que são os ditames normais de uma democratização da opinião pública porque ouvir os deputados não pode ser confundido com ouvir portanto a população e todo esse exercício foi feito e trazido pela crédito e outros atores sociais muito obrigado doutor Lígio de Sosa falamos aqui da proposta de revisão pontual da construção da república tenho aí a indicação doutor Iacine que quer tomar a palavra mas vamos a um breve intervalo e poderá comentar já no próximo bloco doutor Iacine se assim me permite sim estamos a falar desta questão da bancada parlamentar da Frelim ter submetido o projeto de revisão pontual da construção da república para que se adie a realização das eleições distritais vamos a um breve intervalo e eu volto para falar deste assunto e outro tema que ainda vamos levar à superfície até já E aí minha turminha linda da TV Miramar tudo bem? Aqui eu estou aqui e vim fazer um convite a todos vocês de segunda a sábado aqui na TV Miramar às 21 horas série reis e eu tenho certeza que você não vai perder um beijo tamo junto exclusivas e conteúdos especiais vamos aos destaques jovem universitário é atingido em festa de rodeio a polícia investiga se ele foi vítima de um trote violento a agência de turismo é acusada de burla por clientes e donos de hotéis saiba como evitar essa frustração na hora de viajar no Miramar Desporto nós vamos entrevistar campeões gostaria de levar essa direita para toda a vida temos também a nossa reportagem da semana com um tema que você não vai querer perder mas para além disso nós vamos olhar para o maior campeonato de futebol do país o Moçambola e temos também o resumo da La Liga e outras rubricas que já lhe são familiares por isso já sabe eu espero por si não saia daí até lá amanhã às 22 horas Miramar Desporto não vai me dizer que a senhora está assim por causa do Alessandro é melhor você não se meter no que não te importa me deixa sozinha você saia agora ai minha deusa quem diria que depois de tudo você vai me agradecer quando eu acabar com seu maridinho amanhã a polícia a polícia investiga se ele foi vítima de um trote violento a agência de turismo é acusada de burla por clientes e donos de hotéis saiba como evitar essa frustração na hora de viajar Roberto Cabrini traz novas revelações sobre a modelo brasileira morta na Argentina um áudio pode provocar uma reviravolta na investigação hoje às 22 horas domingo espetacular o senhor Gonzalo me pediu para trazer o rascunho do contrato para a separação de bens eu não vou assinar nada antes de essa casa ficar na lista de bens que me pertencem como quiser o que não pode ser é a maldade da Roberta e da mãe dela com tudo que a Serene me disse eu não duvido nenhum segundo que a dona Fina seja a assassina do meu irmão eu não vou deixar você me jogar na rua eu não vou permitir aí está comprovado que o filho que a Roberta esperava não era meu era do meu irmão Rafael amanhã às 15 horas quando me apaixono e aí minha turminha linda da TV Miramar tudo bem? aqui eu estou aqui e vim fazer um convite a todos vocês de segunda a sábado aqui na TV Miramar às 21 horas série Reis eu tenho certeza que você não vai perder um beijo estamos juntos a notícia que você precisa estamos de volta com resenha semanal continuamos a falar da proposta de revisão pontual da Constituição da República para que se adi às eleições distritais em 2024 doutor Iacine antes de ir para o intervalo queria tomar a palavra queria dar uma ideia em relação a este tema eu gostei por exemplo ao ver que o partido de Fralim cumpriu com todas as legalidades e respeito à Constituição mas isso é falso por que doutor Iacine? por que? porque a revisão da Constituição é feita em cada cinco anos e a última revisão constitucional foi feita em 2018 e eu estive presente na Assembleia da República e só pode ser revista a partir do dia 12 de junho deste ano o que significa que a submissão de uma proposta para a revisão da Constituição hoje é ilegal o que significa que a proposta de revisão constitucional só poderia ser depositada na Assembleia da República no dia 12 ou depois do dia 12 e a revisão constitucional leva três meses de debate a nível da Assembleia da República para depois poder se fechar e isso iria acontecer em agosto e porque o Presidente da República tem que anunciar pela a lei antiga 18 meses antes as eleições no país o Partido de Ferlim da outra vez veio com uma revisão para que o Presidente pudesse anunciar isto 15 meses depois e no documento colocou 14 significa que anunciando depois de agosto não há possibilidade das próximas eleições serem adiadas daí a violação da Constituição por parte do Partido de Ferlim dois havendo possibilidade tendo em conta que o Partido de Ferlim tem uma maioria na Assembleia da República depositando hoje este tema que é errado só pode ser debatido daqui a três meses muito bem então nós aqui temos dois problemas daí que a gente diz a arrogância por parte de alguém que governa este país três se o Partido como disse o colega Alício muito bem se esta revisão constitucional é resultante daquilo que foi a escultação da Cred da Cred já terminado porque aqui a nível da Assembleia da República ainda não se discutiu o relatório da Cred para permitir que o resultado deste relatório possa ser inclusivo para debate e que traga a tal proposta do Partido de Ferlim onde é que o Partido de Ferlim encontrou do ponto de vista legal e na Assembleia da República este relatório que os outros deputados não têm não é assim que explica no país vamos ao Dr. Bolega Dr. Bolega partilha da mesma opinião o Yassine fala aqui de uma suposta arrogância e partilha da mesma ideia neste processo sim olha o que eu quero defender aqui colocando a parte das questões legais porque é preciso de fato pegar uma máquina calculadora muito bem porque a Ferlimo fez algum jogo no sentido de fazer coincidir alguns momentos e é por isso que de fato na outra vez houve aquela revisão para que as eleições fossem portanto convocadas com 14 meses de antecedência mas o que eu quero reiterar que julgo extremamente importante é que nós como Estado precisamos de ser envolventes precisamos fazer com que o povo participe nos eventos mais importantes desta nação o que eu defendo neste momento aquela comissão não representa o povo moçambicano aliás nós temos os legítimos representantes do povo neste país que é a Assembleia da República o debate sobre a necessidade de revisão da Constituição o debate sobre a realização ou não das eleições em 2024 faria sentido que fosse liderado pela Assembleia da República que é por excelência o órgão que representa o povo moçambicano agora trazer aqui uma comissão que por mim como comissão para aconselhar o governo não há problema mas que seja uma comissão que tenha ideias vinculativas que venham sobrepor aquilo que está na Constituição da República atenção nós estamos a tirar a legitimidade do povo moçambicano de decidir os seus próprios destinos segundo não é verdade que aquela comissão é tão independente aquela comissão é dependente sim é uma comissão estão lá a sua maioria pessoas do governo aliás do partido Frelimo aquela comissão igualmente estão lá os que não são da Frelimo quem são naquela comissão talvez talvez doutor Elísio há de me dizer quem são provavelmente não chegue a dois ou três o próprio doutor Lourenço do Rosário é ou não é da Frelimo depois nós temos históricos que houve quando esteve a liderar aquele diálogo por exemplo entre Afonso de Acama e depois que resultou na cerca da casa do Afonso de Acama na cidade são pessoas na minha opinião foram escolhidas por confiança do partido Frelimo pelo governo do partido Frelimo não é problema até isso agora nós precisamos de avançar um pouco mais se nós pretendemos na verdade validar aquele pensamento porque as razões para o adiamento são questões econômicas financeiras por aí fora nós podemos se calhar dialogando com o povo boçambicano avançar-se na experiência que já existe nesse país este país tem um histórico de ter começado com a municipalização que foi estabelecido como um processo gradual se a constituição define que vamos avançar para as eleições de 2024 o razoável por exemplo que podia vir do partido Frelimo ok vamos respeitar as eleições de 2024 mas que tal negociarmos ou dialogarmos no sentido de esse processo seja gradual que não aconteça em todos os distritos deste país mas vamos olhar os distritos que reúnem alguma condição para nós começarmos com esse processo do gradualismo eu penso que por esta via não íamos ferir a constituição da república porque na mesma estaríamos a realizar as eleições em 2024 isso para mim é um mecanismo que tem que ser aprimorado o diálogo os corredores que o colega acha que é um modelo que também pode haver outros mas eu penso que sempre tivemos bem na fotografia tivemos bem com a nossa paz sempre que nós dialogamos sempre que aprovamos as nossas leis em consenso resultante de um diálogo prévio eu penso que isto o país agradece muito bem voce doutor Elísio temos aqui a reflexão do 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 de Renato que falam desta comissão que supostamente não representa o povo e também falam do projeto de revisão pontual da constituição da república para que se adie a realização das eleições distritais em 2024 que não é o tempo certo na sua opinião faz sentido bom vou começar pela questão levantada pelo doutor molega eu penso que o doutor molega limitou-se a recalcar o que já havia dito são pontos de vista contra pontos de vista é um bocado difícil dar uma resposta porque estamos a discutir o 6 e o 9 estamos em posições opostas seja o 6 e o 9 é um bocado difícil agora em relação a questão levantada pelo doutor e assim nesta sim é preciso responder porque é uma acusação grave dizer-se que está a agir fora da lei eu vou mencionar nos teus cálculos doutor doutor está dentro da lei isto nem tem a ver com cálculos tem a ver mais com interpretação da lei porque o artigo penso que é 291 se nós tiverem erro claro aliás vou até a 293 que é mais da Constituição da República determina que a Constituição só pode ser revista 5 anos depois da entrada em vigor da última lei de revisão só pode ser revista o que é revista? é revisão o que é revisão? é uma nova Constituição provavelmente o doutor e assim estejam a confundir a palavra revista em termos gerais e não revista em termos jurídicos porque revista em termos gerais é vamos lá é como se fosse uma espécie de um debate é debater debater e entrar em vigor são coisas totalmente diferentes em termos jurídicos então significa que sim de facto o debate aliás a alteração constitucional do texto constitucional tanto que tal que vai se consumar pela promulgação ela só é feita depois de passados efetivamente cinco anos mas me dizer que os debates me dizer que a submissão da proposta porque a proposta pode entrar pode sair pode se debater começa depois de cinco anos eu acho que não estamos a interpretar muito bem a Constituição da República eu penso que é preciso coisa então sim o doutor Iacine teria razão teria razão se se tratasse de falar de debater a revisão constitucional não podia aí sim mas a Constituição o texto constitucional diz-nos o contrário em relação a questão portanto a questão ligada à alteração isto significa em termos concretos não se pode alterar uma vírgula da Constituição em termos ordinários se não tiverem passado cinco anos só que para haver a alteração de uma vírgula há muito debate há muitas discussões as propostas entram saem e voltam a entrar voltam a sair mas a aprovação efetiva que é feita nos termos do do artigo 295 da Constituição que é feita portanto as alterações da Constituição são aprovadas por maioria de dois terços dos deputados da Assembleia da República e a Constituição só entra em vigor após a promulgação não é? isto está claro então penso que não podemos agora a segunda questão que é dos meses penso que o doutor os 14 meses agora agora a questão do regime não é o regime e agora os dois os 14 meses vão coincidir com hoje mas olha essa parte bonita do debate eu por acaso estava à espera de ouvir o doutor Elize eu queria ver como o doutor Elize iria fechar a defesa da revisão constitucional por quê? porque na verdade na interpretação do doutor Elize é preciso dizer que é uma interpretação contrária aquilo que é a revisão constitucional certo é o contrário o doutor Elize fala do debate da revisão é muito bom e eu disse tem que se depositar tem que se depositar na Assembleia da República do ponto de vista legal só pode ser depositado a partir do dia 12 não 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 na Constituição não está mas já está a Constituição não está não é a Constituição que está assim estou a dizer para depositar na Assembleia da República para poder se debater só pode ser a partir do dia 12 mas qual é a base legal vamos dizer que é o regimento aonde? não é preciso fundamentar não mas é que por isso que eu estou a dizer o que é na Assembleia da República só pode ser depositado no dia 12 aí voltei a dizer a ter que fechar isto só poderia ser em agosto por quê o doutor Elize não se pode submeter a revisão da Constituição na Assembleia da República antes do término da última revisão é assim que ali é provavelmente é um debate este que vai nos levar muito tempo mas temos que ir ao intervalo podemos continuar com este debate depois do intervalo é importante vamos nacionalizar o tempo eu só queria esclarecer doutor Renato eu vou dar a palavra depois do intervalo porque temos que entrar para outro tema só um segundo doutor Elize vamos entrar para outro tema só para fechar esta parte só para fechar esta parte vou dar depois do intervalo só para dizer o que vamos dar depois do intervalo eu entrego o meu senhor o Abigaiu nas tuas mãos qual o seu nome? ai gente você é mesmo Davi de quem você estava fugindo? amanhã às 21 horas Reis o meu bom jornalismo está aqui na TV Miramar muito bom dia 50 despertamos o país país agora só no tempo de pico com notícias que acompanham o seu dia nos prometeu uma boa estrada tão preocupante esse problema de iluminação tudo o que fazemos é a pensar no telespetador pedíamos que essa senhora saísse daqui da zona informação clara e objetiva vamos olhar também para a inserção das empresas moçambicanas na indústria de gás e petróleo em Moçambique que faz toda a diferença como a terceira baía do mundo porque isso é a terceira baía exibimos horas de notícias dedicadas somente a você numa caixa eletrônica como esta muitas são as surpresas Jornalismo Miramar a fonte confiável de informação não vai me dizer que a senhora está assim por causa do Alessandro é melhor você não se meter no que não te importa me deixa sozinha sim, senhora ai, minha deusa quem diria que depois de tudo você vai me agradecer quando eu acabar com seu maridinho amanhã no Miramar Desporto nós vamos entrevistar campeões gostaria de levar esse adereço para toda a vida temos também a nossa reportagem da semana com um tema que você não vai querer perder mas para além disso nós vamos olhar para o maior campeonato de futebol do país o Moçambola e temos também o resumo da La Liga e outras rubricas que já lhe são familiares por isso já sabe eu espero por si não saia daí até lá amanhã às 22 horas Miramar Desporto eu vou que vou é muito nice na hora do almoço eu corto o balanço geral eu vou que vou me informar com muita alegria balançar no Miramar balançar no Miramar Olá todo mundo estou aqui na sede de vocês para convidá-los a assistir a sexta temporada da série Reis eu sou Jaqueline Oliveira eu faço a maaca quarta esposa do rei David e a série está imperdível é de segunda a sábado aqui na Miramar às 21 horas beijo volta para a última parte do resenha semanal continuamos a falar aqui da proposta de revisão da Constituição da República para que saibam as eleições distritais em 2024 mas também falamos do posicionamento do secretariado técnico da administração eleitoral sobre o recurso do resenha eleitoral vou colocar portanto esta questão eu sei que tem algum comentário em relação a outro ponto doutor uma lega antes de entrarmos para o posicionamento do TIE queria deixar uma opinião eu percebi e apreciei bastante o debate aqui entre os meus colegas mas resultou fundamentalmente de um conflito que está eminente aqui aquilo que está sendo citado pelo doutor Yassin há um conflito entre o regimento da Assembleia da República e de facto a própria lei estamos a falar da Constituição da República sobre esta matéria dos prazos temporários e de facto a Constituição ela tem que ser revista cinco anos depois e eu penso e acredito que a Frelimo fez as contas bem feitas para de facto volvido cinco anos esteja a acontecer uma revisão sobre esta matéria eu penso que a luz da Constituição da República a Frelimo certamente não deve ter se distraído muito agora o que era importante para mim não é apenas o legalismo eu sempre defendi vou defender é que haja de facto o envolvimento de todos agora sobre a questão que nos coloca o recenseamento eleitoral foi bom pela primeira vez que o STAI ao mais alto nível viesse dar a cara sobre o processo como está porque está um processo de se esquecer um processo vergonhoso um processo que tira credibilidade logo a partida e para mim a aparição do 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 respondido cabalmente aquilo que são os reais problemas o STAI limitou-se a explicar coisas ligadas a portanto as avarias e por aí fora mas o grande problema é compreender como é que o STAI interpreta ter seus agentes a fazerem trabalhos em lugares não autorizados de recenseamento e um horário à margem da lei portanto isto o STAI ainda não conseguiu nos explicar isto viola a lei e há um silêncio portanto um silêncio assustador da procuradoria da república porque estamos diante de ações criminais estamos a ter um processo viciado um processo que contraria as resoluções as leis que delimitam o tempo e os locais de realização do 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 recenseamento eleitoral e diante disto também não vou deixar de fazer menção com grande estranheza o pronunciamento da polícia da república muito bem sobre a mesma matéria a polícia da república não pode fazer parte dos atores de processos eleitorais quando aparece a exibir que tem pessoas detidas vai continuar aquele pronunciamento é intimidatório porque a polícia não está a deter as pessoas que deviam estar detidas a polícia não está a recolher as pessoas que estão a violar aquelas pessoas que cometeram aquelas atrocidades que tornaram-se públicas de fazerem recenseamento em casas fechadas no horário noturno nem sequer estão a contas com a polícia muito bem não estão então as pessoas que estão a contas com a polícia são pessoas membros do partido da oposição que estão a reivindicar as atrocidades levadas a cabo por aquele que comete a fraude é essa gente que a polícia vai recolher portanto alguma coisa que não está bem e eu continuo a dizer as nossas procuradorias ao nível dos distritos todos devem estar em funcionamento devem colocar fato macaco começarem a trabalhar efetivamente porque neste país estamos a deter inocentes estamos a proteger o regime que está a fazer e desfazer contra tudo e contra todos muito bem vou assim doutor Lígio de Sousa uma vez que fomos ao intervalo quando tu pedia tomar a palavra para depois avançar para o doutor e assim doutor Lígio temos aqui o secretário técnico da administração eleitoral que vem à superfície reconhecer os problemas que foram reportados desde o início do reciclamento eleitoral temos a questão da varia das máquinas temos a questão de uma informação que foi posta a circular de que as máquinas não captam imagens de idosos qual é a sua opinião e também poderá avançar com a palavra que queria deixar em relação ao outro tema passado também temos que olhar para a questão do tempo sim de fato só para dar continuidade àquilo que já vinha portanto falando o colega Mulega dizer que é assim o processo eleitoral é sempre um desafio estamos a ver só estes problemas estamos a reportar isto já prova mais uma vez a questão da nossa capacidade técnica odierna e financeira em relação a eleições distritais portanto esta questão responde às outras questões se olhamos para uma perspectiva de continuidade agora é verdade que todos os processos eleitorais não só em Moçambique mas em todo o mundo são processos que sempre suscetíveis de uma digamos viciação se assim se pode dizer viciação na sua implementação por motivos negligentes às vezes dolosos é por isso que existe a polícia da república de Moçambique que tem como espectro na sua atuação eleitoral a manutenção da ordem pública é por isso que não vejo necessidade daquela questão levantada pelo doutor Mulega de se queixar da atuação da polícia é verdade que a polícia sempre vai intimidar em princípio que me entendam bem a polícia sempre vai intimidar aquele que entra em conflito com a lei como se diz o bandido tem medo da polícia não é não estou a dizer que é o caso mas é o que é normal agora se os pronunciamentos são intimidatórios ou não uma coisa é certa é que não são ilegais não estão fora da lei estão dentro da competência da polícia que é criar meios para impedir que haja perturbação da ordem pública em relação à Procuradoria da República é preciso perceber o seguinte meus amigos a Procuradoria da República não trabalha com barulho a Procuradoria Geral da República trabalha com processos a Procuradoria Geral da República trabalha com diligências próprias de legalidade se quer informação e não tem informação dirige-se a Procuradoria da República peça a informação provavelmente terá é preciso nós muitas vezes reclamamos que os outros não agem mas nós também não somos proativos é preciso que sejamos proativos existe uma lei de informação que permite a sacar alguma informação agora a questão de haveria das máquinas e recenseamentos fora de hora eu penso que há questões que nós estamos a pegar portanto alguns diálogos de grupos de WhatsApp levar como verdades portanto já consolidadas eu penso que é preciso deixar que as instituições investiguem e eu sou a favor de se alguém for encontrado em cometimento de uma ilegalidade tem de fato responder na Procuradoria tem que responder na Polícia e tem que responder perante a lei mas é preciso que se sigam aquilo que são as normas legalmente aprovadas e os procedimentos próprios Muito bem doutor Yassim como é que olha para o pronunciamento do secretário técnico da administração eleitoral que vem à superfície reconhecer os problemas tanto que já foram largamente reportados desde o início do recebimento eleitoral em curso no país Primeiro deixa-me parabenizar aqui o Ministério da Economia por ter ouvido o grito dos moçambicanos em relação às 21 viaturas que o CETAI ia alugar que mencionei na semana passada e que custavam cerca de 88 milhões de meticais isto para dizer que o Ministério da Economia e Finanças cancelou aquele contrato deu por não feito e salvaguardou o dinheiro dos moçambicanos que desde a semana passada aqui reportamos que era o extravasar da corrupção em Moçambique e é preciso dizer como disse na semana passada que este contrato tinha sido atribuído a um membro do Partido Freelife a outra questão que é preciso aqui mencionar é que eu achei um bocadinho soft o pronunciamento do órgão máximo do CETAI porque primeiro na averiguação que foi fazer nós sabemos que o CETAI tem um diretor provincial que deveria ser a primeira pessoa a vir ao público a explicar o que estava a acontecer antes do diretor nacional e ouvimos também o pronunciamento do vice-presidente da CNE a dizer que existem forças externas que impedem que o diretor do CETAI execute cabalmente a sua função se são forças externas alheias ao Conselho Nacional de Eleições então é preocupante quem são essas pessoas que não fazem parte do Conselho Nacional de Eleições mas que conseguem impedir que o diretor nacional do CETAI execute suas funções numa missão que lhe foi atribuída pelo presidente do Conselho Nacional de Eleições isto é grave por outro lado o CETAI não está a dizer em Moçambique por exemplo a estatística de Gaza e de Cabo Delgado em termos de registro recenseamento é muito elevado em Gaza eu não sabia não sabemos ainda se temos os 300 mil cidadãos que na verdade não existem ou agora temos um número diferente nós queremos saber do CETAI quantas pessoas vai recensear em Gaza a outra questão ainda muito mais caricata é a questão dos polícias o polícia tem que perceber mais uma vez que ele não pertence a um partido político o polícia este polícia mesmo que ainda esta semana me contactaram para dizer que os que foram à reserva não estão a receber o seu dinheiro de integração o Estado não está a pagar desde 2021 e está a contar de filmes todos os dias devem perceber que eles não pertencem a um partido pertencem a um Estado e devem fazer um trabalho de Estado mas também é caricato que no processo eleitoral só dois partidos com assento parlamentar é que estão a reclamar de um processo mal feito mas há um partido que também está ali e muitas das vezes é apontado como manipulador e este partido não reclama de nenhuma ilegalidade que é até assumida pelo próprio Estado já não temos tempo muito obrigado Mohamed Yassin muito obrigado Renato Moelega e Elísio de Sousa que estiveram comigo tanto nesta edição do Rosinha Semanal falamos da bancada parlamentar da Frelim que submeteu a proposta ou seja o projeto de revisão pontual da Constituição da República para que se adie às eleições de estritagem de 2024 e também o secretariado técnico da Administração Eleitoral que reconheceu os problemas que foram reportados desde o arranque do processo de reciclamento eleitoral está tudo dito boa noite até lá Tchau